Corre igual jogador, igual jogador, igual jogador. Aí, igual jogador, aí. Corre igual jogador, corre igual jogador. Mostrar como é que o goleiro se arma uma barreira. É, velho. Vai, tete. Aí, 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 aí. O Ney fez 40 e pouco gol, acho que só foi de um meio para trás. É isso, hein? O Ney fez 40 e pouco gol, acho que só foi de um meio para trás. O Ney fez 40 e pouco gol, acho que só foi de um meio para trás. Gordo na cobrança. Gordo na cobrança, o verdadeiro gordo. Gordo na cobrança. Gordo na cobrança. Gordo na cobrança. Gordo na cobrança. Érico, pegou na bola, chuta na cara, porra, bate na bola como se estivesse batendo na tua mãe Não, bora pra cima Fala, presidente Excelente final O que é isso? Isso é o melhor do morrão E aí E aí Ué, 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 ué Ué, ué, ué Ué, ué Bruh E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?